Fala galera do canal Brian Games, o meu nome é Brian, seja bem-vindo e o vídeo de hoje é o clássico dos milhões Flamengo e Vasco, pré-jogo, escalações, meu palpite, quem eu botaria no time do Flamengo, quem eu botaria no time do Vasco e como que vai jogar taticamente, e dá like, dá comentário, compartilha o vídeo que hoje vai ter a vitória do Vascão, e agora vamos falar tudo Primeiro, Flamengo e Vasco, onde assistir ao vivo horários e escalações Veja também de sol, cabidade e outras informações do jogo da décima rodada do Carioca A noite desse domingo promete ser de casa cheia, e acho que é vender mais de 50 mil ingressos Acho que é do Flamengo e Vasco junto, e um bom espetáculo no Maracanã Flamengo e Vasco se enfrentam a partir das 18h10 de Brasília Estava marcado para 4h, depois marcaram para 4h30, depois marcaram para 6h E faltando dias para começar uma Copa 6h10 O CBF é complicado Em clássico válido pela décima rodada da Taça Guanabara O Flamengo chega sob pressão, por vice de Recopa, Supercopa e Mundial Mundial não é vice, caiu para a semi, mas é o Goiás ainda Sobre pressão após mais um revés importante na temporada Foi vice da Recopa na última terça, derrotado pelo Dependente Alvai Nos pênaltis, além de dar uma esfriada no Caldeira Rubro-Nego Uma eventual vitória garantiria a conquista da Taça Guanabara Taça Guanabara é pontos corridos Ganhar a Campeonato Carioca é ganhar pontos corridos e na final E Taça Rio é que a disputa entre 5º até 8º Então, quem ficar em 5º até 8º vai para a Taça Rio A final da Taça Rio do ano passado foi Vasco e Botafogo Com uma rodada de antecipação Que o Flamengo vai enfrentar ao Fluminense Não vai precisar do resultado Não precisa Só testamento, Fluminense Maurício Brabieri ganhou na última semana Duas opções para o clássico Zagueiro Manoel Capasso e o ante André Santos Foram regularizados pelo Vasco O técnico indicou que mudará a escalação e estratégia para enfrentar o Flamengo Já que o time precisa vencer para não correr risco de deixar o G4 da Taça Guanabara Porque se o Vasco não ganhar Vai precisar do resultado contra o Bangu e torcer para alguns times Um passe dependendo de si Precisa ganhar do Flamengo e ir contra o Bangu ou ganhar ou empatar E o André deve restreiar Transmissão TV Bandeirantes, Bande Esportes e Gé também que acompanha E isso eu já falei muitas vezes E não, se fosse vocês, não fazia isso Provável a escalação do Flamengo É com o pé do fora por conta de dois no músculo A do doutor na coxa esquerda Galera, isso aqui é mentira Ele só, ele tá com a, sei lá, esposa, namorada É tudo mentira, adesão Ele tá lá, é, na lua de mel É, provável a escalação Santos, Thiago Maia como zagueiro pela esquerda Davi Luiz, Fabrício Bruno, Varela, Vidal, Xerço e Ayrton Luca Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol Dissal, Pedro, que eu já falei o que aconteceu Vitor Hugo, Bruno Henrique Filipe Luiz, Eripe Pugá Bruno Henrique já voltou Vitor Hugo também já voltou Filipe Luiz tá voltando E Eripe Pugá não voltou Pendurado, Thiago Maia, Everton Ribeiro E Marinho Único que são importantes que vão ser pendurado É, Thiago Maia e Everton Ribeiro Porque eles estão assistindo Eripe Pugá tá machucado E Marinho tá, tá no banco É, agora eu vou falar do meu Vascão O provável time é Léo Jardim Eu vou, é, vou falar depois com a minha escalação Dos equipe Pumita Que é Puma, que tu faz Miranda, ó, Capasso É, Léo Piton Rodrigo, é Andrei, Jair Peque Alex Teixeira Ou Eric Marcos Porque tem a possibilidade O Rodrigo Sair e Eric Marcos Entrar e fazer Andrei Jair e Alex Teixeira no meio E Pedro Raul É, de Salc Gabriel Dia, Riquelme É, não Gabriel Dia, Riquelme, Robson e Olheliano É, departamento médico Pendurado, Robson e Galarza Nem faz parte da equipe Infelizmente Galarza faz Infelizmente Agora galera Vou falar A A minha escalação Vou falar sobre a escalação Como que vai jogar Eu já Voltou Galera Essa é a escalação do Vasco Que eu tava montando É Assim que vai ser o time Com a bola Aí Eu acho que vai ser assim Galera Assim Rodrigo Jair Deve subir Deve E o Peque Deve fazer isso Fica aqui 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 Jair Jair na área É Assim É assim que o Vasco Tá jogando Toda hora É Existe até a possibilidade De o Miranda Fazer isso aqui O Pumita Ficar Fazer aqui Jogar Assim Existe a possibilidade Mas acho que Deve fazer muito assim Ir pra cima Porque A gente Não pode ter medo Do Flamengo E jamais Ter medo Do Flamengo É E o Alex Teixeira É Deve fazer isso aqui Ó É Dando opção Pro Pitão Peque Vai fazer a mesma coisa E o Jair Deve É Dar opção Pro André Rodrigo Mas quando A gente tem a possibilidade De cruzar Ele aqui ó Junto com O O Pedro Aconteceu isso Contra o Trem Do Amapá Mas uma coisa Contra o Trem Do Amapá Uma coisa Contra o Flamengo Aí Se comparar Flamengo Com o Trem Amapá Mesmo o Flamengo Uma fase O Flamengo Goleia O Mídia O Amapá O Trem Do Amapá Se o Vasco Esse time Bom Ganhou do Trem Do Amapá De goleada E foi pouco Imagina se fosse O Flamengo Ia meter muito mais Porque eu já falei Minha opinião Esse jogo Vasco Trem Do Amapá Era pra ser Sei lá Mais de 7 a 0 Tu vá Perda de chance Foi sacanagem É E sem a bola É Que Mas tem que ser Muito bom Na defesa Pra marcar O quarteto O trio Arrascaeta Everton Ribeiro E Gabigol Tem que ser Muito bom E eu acho Que deve É Marcar assim Assim No No Tre Na verdade Eu acho Que o Jair vai Vai ser Deslocado Pro Alex Teixeira Vim pro meio Aqui E aqui Eu acho Jogar no 4 4 1 1 Pro Ou no 4 4 2 Pra Esses dois Aí Perdão O Alex Teixeira Serem Muito Importantes Pra marcar O Vidal E o Gerson E E deixar O O Thiago Maia Davi Luiz E Fabrício Bruno Livres Esse É Minha equipe Do VAR Que vai ser Mas na minha opinião Com o time mesmo Eu ia assim Como é Assim Eu tirava O Rodrigo E botar Na verdade Primeiro Tirava O O Léo Jardim Eu não to chamando ele de ruim Mas também É Mas pro clássico Não sei Ele tomou um gol De ir longe Do cano Ah Foi um golaço Cano Mérito pro cano Sim Mas É Um goleiro Tomar um gol No meio de campo Ele Tava Mó Confusão Tava Tava lá Na frente Podia estar lá Atrás Dentro do seu gol E E defender Aí eu prefiro O Ivan Aí É Rodrigo É Sai E entra Figueiredo É E esse é o time É Mas Com algumas Com algumas É Mudança Taticamente É Assim Ó É Figueiredo Vai pra cá E o Peck E o Figueiredo E Alex Teixeira É Mais Revezando Na marcação Alex Teixeira Revezando Alex Teixeira Figueiredo Por quê? Porque eu quero Que o Que o Figueiredo Menta a velocidade O ponto fraco Do Flamengo É a lateral direita E botar uma velocidade Pra cima do Vareno Seria muito bom É o Figueiredo É o Eric Marcos Deixa eu botar aqui É Aqui ó Cadê? Assim ó Assim? Não É É Eric Marcos Eric Marcos Assim É Aí o O Maurício Babé decide Um ou outro É isso que eu falei É Com a bola Eu jogava Com o Aqui O Pec Alex É Aqui Pumita É Aqui É Aqui Aqui E o Jair Aqui ó Por trás E o Andrei Fica Faz um Tipo Baia de Munique Com o PSG É um 3-1-6 É Com seis Atacantes Que os pontos Viram ala Que é o Pumita E o Eric Marcos Figueiredo E Alex Teixeira Pec E Pedro E Jair Entra na área Esses quatro Porque eles Estão com três Jagueiros Vontagem Numérica Na área É Será maior Do Vasco Entendeu? Desculpa aí É É Agora O time Do Flamengo É Deixa eu ver O time Do Flamengo Não é Pedro É Quem Meu Cadê O Não é Não é O Léo Pereira Então é O Gerson E Vidal Gerson Tira o Varela Bota O Não Tira o Mateusinho Bota o Varela E E E cadê o cara É Pedro Lugar de De Vidal É Aqui Lógico que não vai ser assim É Aqui Deve jogar assim Deve jogar assim Galera É Com três zagueiros É Bem Novo É Mas Mas Com a bola Assim É Mas Sem a bola Deve jogar Assim Foi assim que Jogou Contra o O Dependente Del Valle É Assim Assim Galera Deve Deve O É O Évito Ribeiro Marcar O Arrasca Entra E Évito Ribeiro Marcar O Zagueiro E o É Bicol Marcar O Volante Então Serão Um Três Um Quatro Três Um Dois Assim Com o Gabigol Como meia Sem a bola É Com a Com a bola É Aquele Jeito É Mas Quem Eu tiraria Pro lugar Eu botava Quem É Deixa eu pensar Valera Botava Mateuzinho 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 É Não Não Percebe Nos números Galera É É É Quem Eu tiraria É Eu acho Que só Esse time Eu não Conheço Na verdade Eu Tirava O Davi Luiz Botava Léo Pereira Ou Vidal Léo Pereira Foi fazer Um três De verdade Mas Assim Mesmo Não conheço Tanto De Flamengo É Paul Pitts Na minha Opinião Será Dois a zero Pro meu Vascão Não É clubismo Não É galera Flamengo É ruim É Flamengo Só ganha Do Vasco Se for A ver Com Vá Se for A ver Com Vá É Gols De Pedro Aú E Jair Um De cabeça Do Jair Outro Do Pedro Aú De cabeça Porque o Vasco Acho que vai cruzar Muito na área Muito É Por isso Eu falei Que esses quatro Tem que estar Entendeu Galera Vou finalizar o vídeo Dá like Dá comentário Compartilha O vídeo E Fui Tchau